Os primeiros minutos de Cleusa com o violão foram emocionantes. Aos 53 anos de idade, ela tem pela primeira vez a chance de se dedicar a uma arte. Quero tocar violão na igreja, cantar. Uma das primeiras orientações do instrutor musical é a maneira adequada de se segurar o instrumento e o posicionamento correto dos dedos no violão. A nova aluna fica de ouvidos atentos ao que o professor ensina. Toda vida eu tenho muita vontade de aprender. E agora, ele ensinando aqui, eu tive vontade de vir aqui e quero aprender. Da mesma maneira que Cleusa, muitas outras pessoas estão se iniciando na música por meio do projeto chamado Pro Jovem. E é através desses projetos que o Departamento de Assistência Social coordena que vai estar proporcionando a esses jovens, a essas crianças, a essas pessoas, a exercer seu papel. Além do teclado e do violão, os coordenadores pretendem montar também uma fanfarra. Hoje, quase 100 alunos têm aulas de música e isso é totalmente de graça. As aulas acontecem na Casa da Cultura, que fica bem no centro da cidade de Nova Resende. O prédio é uma construção bem antiga e foi recuperada para fazer parte do projeto. E agora ali funciona uma verdadeira escola de música. Num dos ambientes compartilhados pelos aprendizes, todos se dedicam à música ao mesmo tempo. Para ter aulas de violão, é preciso frequentar a escola. E no grupo de seis alunos, a maioria mora na zona rural. Eu venho para cá, lá para as oito e meia. Depois daqui eu já vou para a aula. Começa uma hora e depois eu vou embora, lá para as seis horas. Eu faço as obrigações de casa, depois eu venho para a aula de violão, depois eu vou para a escola. Primeiro eu faço a aula de computação, depois eu venho para a aula de violão, depois eu vou para a escola. Chego, aí é assim meu dia. O instrutor responsável por ensinar os alunos é o Wilton. E ele, que começou a tocar violão e teclado na igreja da cidade, agora ensina teoria e prática aos novatos. Eu vejo os meus alunos como um amigo de música. Nem vejo eles como alunos, porque a gente acaba aprendendo mais também junto com eles. E aí a satisfação é essa, assim, da gente ver o progresso deles, a alegria deles de estar aprendendo. O Wilton está coordenando esse grupo há apenas um mês, mas todos têm um motivo para terem decidido estudar música. Porque eu gosto muito da música e sem a gente trocar um instrumento não tem como fazer uma música. Aí eu pensei no violão. Desde criança eu gosto de música, né? Eu comecei aprendendo tocando flauta e agora eu quis aprender violão. Ah, um disco, né? Você espera gravar um disco? Aham. Eu tenho vontade de lançar o CD. Tem que estudar bastante. Aham, bastante. E enquanto o Alex está numa sala aprendendo a tocar violão, na outra a sua mãe se dedica ao teclado. E sempre a gente vem nas missas aqui na cidade e vê eles tocando e gosta muito do som, né? Do teclado. Aí me deu aquela vontade de aprender. E portanto que eu já comecei, parei e agora falei, mas eu não consigo ficar vendo os outros tocar e eu de fora, né? Aí foi onde que eu descobri esse programa e estou tentando aprender. Ainda de acordo com o Lucelma, é preciso muita força de vontade para conciliar o trabalho na roça e em casa com as aulas de teclado. E fecho dentro do quarto para ninguém escutar o barulho, para eu ficar mais tranquila e treino bastante. Aí às vezes eu volto, vou fazer um servicinho da casa, deixo o serviço de lado e volto de novo. Vou tentando até eu conseguir aquela partitura que ele mandou para me treinar. A jovem Aline também está se dedicando ao teclado. Com poucas horas de aula, ela já tem segurança para arriscar uma música. Eu já queria entrar e aprender teclado, né? Aí eu peguei e mandei meu avô conversar com o Hilton, que vem dar aula aqui. Aí ele pegou e veio, conversou com ele e falou que tinha esse programa. Aí eu já mandei ele matricular e eu... Aí depois, e toda sexta-feira eu venho. Além da música, os alunos têm oportunidade também de fazerem um curso de informática. Eu tenho alunos aqui que nunca pegou no computador. Então, aí com o trabalho da gente aqui, iniciar eles a mexer com o mouse, aprender a mexer no monitor, no CPU, no estabilizador. Eles têm uma noção de informática. Isso é a ideia básica nossa aqui. O jovem Douglas já está no segundo módulo do curso e faz planos para o futuro. Ah, eu gosto de computador. Eu tenho o sonho de ter um computador, aprender bem, mexer. Eu vou continuar estudando bastante, eu vou aprender muito mais.